Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma live analisando os perfis do TikTok. Hoje a gente vai analisar mais 10 perfis e quem aparecer aqui na live eu vou analisar mais um perfil lá no final. Então, entra, chega, fica à vontade, bora conversar sobre o TikTok, como crescer no TikTok, vou dar várias dicas. E eu trouxe hoje, eu fiz uma pré-análise dos perfis, né? E eu tenho uma coisinha, acho que vai ser uma dica bem legal para a maioria de vocês que está sofrendo, assim como eu, para crescer no TikTok, beleza? Quem estiver por aí, deixa um oi aqui na fila. Oi, Lu, tudo bom? Olha só! Estamos aqui um pouquinho atrasados, problemas técnicos maternos. Então, vamos embora lá. Vou começar com o perfil da Naira Paiva. Vamos ver, compartilha a tela aqui. Isso é bem legal. Deixa suas perguntas. Hoje eu consegui baixar o aplicativo, então acho que vai funcionar. A gente conseguiu ver pelo menos um pouquinho do vídeo da galera, porque a gente vai evoluindo ao longo do tempo, né? Consegui baixar o aplicativo para o Chrome do TikTok. E, a princípio, funciona bem melhor. Aqui. Bora lá. Estão vendo aí na tela? Fechou! Então, vamos colar aqui o arroba da Naira. Eu vou deixar todo mundo, todos os arrobas na descrição, depois do vídeo, beleza? Então, vai lá dar uma força, dar uma olhada no vídeo do pessoal. Aqui vamos entrar... Ai, não é. Não é. Opa. Aqui o perfil da Naira. Para quem já participou da live, saiba que eu vou analisando a bio, os pontos fortes e os pontos fracos. E eu dou dicas do que a gente pode melhorar em cada perfil. Então, é uma avaliação, assim, superficial, porque não tem como a gente olhar todos os vídeos e todo o histórico. Mas a galera tem falado muito bem. E foi super legal a última live. Quem está aí? O Jean. Oi, Jean. Tudo bom? E aí, Castro Studios. Tudo bem? Andréia. Legal te ver por aqui de novo. Vou analisar teu perfil hoje. O Léo. Novo por aqui. Tudo bom? Posso analisar depois. No finalzinho, eu faço uma dinâmica aí para escolher um perfil para analisar na hora, porque é um pouquinho complicado fazer análise, assim, de cara. Eu ainda não tenho a tecnologia necessária para tal, mas a última vez deu certo conseguir analisar um perfil, beleza? Então, bora lá. Vamos analisar aqui o perfil da Naira. Naira. Naira Paiva. Que ela tem 21 anos, ela é de BH, Dora Meira, Amo Animais, 7 barra 8, Leonina. Acredito que seja a data do aniversário dela. Tem 238 seguidores e 585 curtidas. Todas as... Eu sempre faço análise em todos os perfis com relação ao cálculo de conversão. Eu acho isso um dado bem importante para entender a nossa eficiência, né? Com os nossos vídeos do TikTok para converter visualizações, likes em seguidores. Então, você pode fazer aí com o teu perfil. Você vai pegar o número total de seguidores, no caso dela aqui, 238, e dividir pelas curtidas, 585 curtidas. Você vai multiplicar por 100 para poder gerar um percentual. E isso aqui no número dela vai dar um percentual de 40,68%. Está indo super bem, né? O que significa isso? O que é bom e o que é ruim? 100% é bom? Não. O ideal é que você tenha uma taxa de conversão acima de 15%. Então, ela está aqui em 40, ela vai bem. Apesar de quando a gente está no começo, que é o caso dela aqui, ela tem só 238 seguidores, essa taxa tendo a ser a maior. Então, a gente vai sempre aí nivelando, medindo, para saber se está no caminho certo ou não. Aqui, Nara, a tua bio está interessante. Você explica um pouco sobre você, isso é bem legal. Eu não faço ideia do que seja dorameira. Se você está na fila ou alguém na fila sabe o que é dorameira, vocês, por favor, me falem. Eu não faço ideia e amo os animais, bacana. Só que aqui na bio é um lugar para a gente poder falar um pouco sobre a nossa personalidade, mas também para dizer para as pessoas do que eu vou encontrar te seguindo, o que eu vou encontrar vendo teus vídeos. Tem a ver com humor? Tem a ver com algum assunto específico? Ou são temas aleatórios? Então, seria legal você deixar mais claro isso ali e também colocar uma call to action, uma chamada para ação. Me segue se você também ama animais, porque aqui você vai falar de animais. Algo nesse sentido, beleza? Aqui, a Naira. Eu já dei uma olhada em alguns vídeos dela. Um dos vídeos mais bombados é esse aqui. Vamos ver se eu consigo fazer o teste e fazer o play hoje. Não consigo colocar som, tá? Para a gente não entrar, quebrar os direitos alterais aí. Mas a gente pode dar uma olhadinha. Está rodando? Vamos ver se a internet vai colaborar. Aqui, ela diz que 90% das pessoas... Ai, meu Deus, perdi. Começou. Dizem que 90% das pessoas não conseguem falar baby sem mostrar os dentes. Será? E aí, ela só segue a música e aí, no final, ela fala a palavra baby. Tipo, aquelas vídeos que a gente já está meio que acostumado a ver no TikTok, que no final não acontece nada, né? Na verdade, você acaba meio frustrado. Eu, particularmente, não curto muito esse tipo de vídeo. Eu prefiro que a gente tenha uma surpresa, ou que a coisa agregue um pouco mais. Mas, ela acertou no gancho inicial. Então, dizem que 90% das pessoas não conseguem falar baby sem mostrar os dentes. Gera uma curiosidade. Gera a minha curiosidade em saber se ela vai conseguir ou não. Se é verdade ou se não é. Então, isso é uma boa estratégia. E é um bom exemplo de gancho que a gente pode utilizar. Tá? Então, você acertou nesse gancho. Tanto é que você teve um ótimo resultado com esse vídeo. A minha sugestão pra você... Eu sei que você tem vários vídeos ali que você faz algumas brincadeiras com cabelo, com hidratação. Você tem o cabelo cacheado lindíssimo. Por que não explorar ele, né? Tem... Vai lá nas hashtags de cabelo cacheado. Eu tô falando isso porque tem um vídeo lá que ela fala especificamente do cabelo. E ela já usou algumas hashtags parecidas. Mas, se não colocou lá a hashtag cabelo cacheado. Porque daí você vai gerar uma identificação com a galera que te segue. Você vai estar falando do mesmo assunto. E aí tem um tema, de repente, bem gigante pra você explorar. Ah, se você é cacheada, você vai entender isso. Também é um gancho interessante pra você usar pra poder prender a atenção da galera. E a minha outra dica pra te dar é que você faça os vídeos um pouquinho mais longos. Eles estão muito curtos. E aí isso também acaba dificultando você conseguir ganhar mais visualizações. Porque vídeos muito curtos. Você precisa ter um at-time, uma retenção super, super boa. E um pouquinho mais longa, talvez você tenha mais chance de conseguir mais visualizações. E investe nos duetos. Que você fez alguns duetos ali. Deu bem certo. E eu, se fosse você, faria vários duetos com várias outras cacheadas. Que é um bom caminho a seguir. Beleza? Vamos ver aqui o que a galera tá falando aqui no chat. Deixa eu ver se eu vou trocar aqui. Cadê? Opa! Não! Foi. Ah, acertei a câmera. Aqui. Léo, beleza? Tainara, oi. Laísa, oi. Castro, faz uma live. Acho bem legal isso que a gente pode colocar na tela, né? Faz uma live depois analisando os canais aqui do YouTube. Pode ser? Olha, uma boa dica aí. Eu vou pensar isso para 2021. Vocês querem? Vocês topariam? Acham legal? Tem tanta gente fazendo, né? Aqui, a Tainara. Quem gosta de dorama? O que é dorama, Tainara? Me conta! O Felipe. Me ajuda, por favor. Meu TikTok não tá contabilizando as visualizações direito. Tem vídeo que fica mais curtida do que visualização. E vi que tem mais gente reclamando disso. Você tá sabendo de algo? Então, Felipe. Acho que eu vi o seu comentário ali no... No meu canal. Não tive tempo de responder ainda. Mas... Seguinte. De duas, uma. Ou você, né? O TikTok tá com um bug. Isso pode acontecer, tá? Normalmente, quando eles estão fazendo alterações no algoritmo. E aí, a gente já fica sabendo que logo, provavelmente, vai ter alteração no algoritmo. E aí, eu já vou ouvir um vídeo novo contando tudo para vocês. Mas, pode ser esse bug, por causa que quando você tá mexendo no sistema, algumas coisas ficam meio esquisitas. Ou, pode ser que simplesmente você tá tendo várias curtidas no vídeo. As pessoas estão gostando do seu vídeo interagindo contigo. Porém, você não tá alcançando uma retenção legal. E também, o vídeo não é longo o suficiente para poder continuar sendo distribuído. Tá? Então, vale a pena fazer uma análise aí. Mas, pode ser uma das duas coisas. E aqui... Andréia. Que é forame? Forame. Ai, meu Deus. São muitos termos. Eu não sei o que é forame e não sei o que é dorama. Me expliquem aqui na fila. Colecionador de ossos. Beleza? Boa tarde. Aqui são 21h31 da noite. Então, vamos lá para o segundo perfil, galera. Vamos analisar agora o perfil do Reinaldo. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela de novo. Vocês estão vendo aí? Aqui. Esse. Beleza. Deixa eu tirar aqui. Ó, a Tainara respondeu rapidinho aqui. São aqueles desenhos japoneses, eu acho. Provável, né? Eu estou bem por fora dos desenhos japoneses. Vocês têm que me ajudar nesse sentido. Então, aqui vamos fazer a análise do perfil do Reinaldo. Que é arroba. Reinaldo.ar Então, lembra que depois eu vou deixar o arroba de todo mundo aí na descrição. Vai lá dar um apoio para a galera, conferir os vídeos. O Reinaldo fala aqui. Vamos, Reinaldo Aguilar, dublagem e comédia. Ele já colocou lá no nome dele. Vamos nos divertir, rir e biscoitar. Só vem, segue no app de fotografia. Deve ser, segue lá no Instagram. Aí tem um link no Instagram. Legal. Isso é bem importante você colocar lá na sua bio. Uma chamada para ação. E direcionar as pessoas para uma outra rede social. É legal você não depender e ficar dependente de uma única rede, né? No caso do TikTok. Tenta sempre converter os seus seguidores e levar eles, migrar eles para outros lugares. A foto de perfil, beleza. Eu daria um pouco mais de destaque para o rosto, né? Sempre funciona bem. O que mais? Aqui na bio, ele tem 9.039 seguidores e 43.800 curtidas. Lembrando, né? Como a gente faz a nossa taxa de conversão. A dele ficou em 20.67%. Significa que ele está fazendo um bom trabalho convertendo likes em seguidores. Então, sempre que estiver acima de 15%, é uma taxa bem legal. Então, a bio está super legal. Tem um vídeo aqui, o vídeo mais bombado dele. Que meio que viralizou. É um vídeo do Réveillon. Que eu vou mostrar para vocês. Que eu acho que vale a pena explorar. Está na época de refazer. E também pode inspirar vocês. Aqui, ó. Rolou 326 mil visualizações. E aqui o gancho, né? 31 de dezembro de 2020. Aí, ele está pensando. Opa, feios fogos. E aí, o que vai acontecer? Passou para ser primeiro de um mês novo, né? Em vez de 12, mês 13. Inventaram um novo mês para 2020. Porque não acaba nunca esse ano, né? É a sensação que todo mundo tem. Então, vídeos que gerem essa conexão, sabe? Tipo, o meu problema é o seu problema. Eles tendem também a ter um resultado super legal. Porque eu me identifico. E me dá vontade do quê? De mandar para alguém. Então, tentem sempre fazer vídeos que despertem a vontade de compartilhar. De mandar para aquela tua amiga. Aquele amigo. Então, ele acertou muito bem aí. Só que não repostou. Não fez de novo. Toda vez que um vídeo viraliza. Te dá várias visualizações. Sai fora do normal. O que a melhor coisa que você pode fazer é a cada três dias. Você pode repostar. Você pode duetar. Você pode usar o trecho dele como costura. Você pode refazer ele de uma outra forma. Usando o gancho. Usando os elementos. E colocar outras interações. O ideal aqui também seria. O que faltou também, né? Como dica. É incluir lá no final uma chamada para a ação. Para poder... Ah, você também se identifica? Segue. Se você não vê a hora de acabar o ano. Clica no mais. Nesse estilo para também incentivar. E melhorar ainda mais a taxa de conversão dele. Uma coisa que eu notei aqui. Tem muita gente cometendo muito erro, galera. Com o tipo de vídeo. O tipo de conteúdo. Linguagem. Que quebram as regras da comunidade. Isso é um problema. Porque daí você primeiro pode entrar em Shadowban. O que é Shadowban? Você pode... Você cai num filtro dentro do TikTok. Que eles vão restringir a entrega dos seus vídeos. Dos seus próximos vídeos, né? Às vezes eles pedem para... Eles excluem aquele teu vídeo. Falando que você quebrou as regras. Às vezes, simplesmente, você cai nesse filtro. E não... Não te mostram por que nem nada. Então, fique bem atento. Tem que ler as regras da comunidade. No TikTok. Está lá na parte de configurações. Você desce e vai lá na parte de sobre. Você vai encontrar as regras. É bem rapidinho de ler. E aqui, nele, tem alguns vídeos. O Reinaldo, você acabou quebrando algumas regras. Então, fica bem atento. Porque você pode ter entrado em Shadowban. Ou, muito em breve, entrar. Eu acredito que não porque as visualizações ainda estão bem. Mas, presta atenção com a questão de nudez. Com a questão de palavreado. Com a questão de sexualidade. Não no sentido... Como fala? Questão mais, assim, de... Eu não posso nem falar. Porque também o YouTube aqui vai acabar me dando a bandeirinha amarela. Mas, tudo que tem uma conotação sexual. Não cai muito bem. E pode cair nesse filtro, tá? Então, fica ligado. Presta atenção. Lê lá todas as regras da comunidade. Que você vai entender super bem. Então, vamos para o próximo. Vamos ver o que vocês estão falando aqui, né? Eu tenho que mudar de tela. Eu acabo não vendo. É... Tainara. São aqueles desejos japoneses. Andréia Sá. Ah, adoramos. Claro. A gente também estava falando a mesma coisa, né, Andréia? O Pedro. Hoje, nove dias de perfil. Mais 13k de seguidores. Chegando a 200 mil curtidas somadas. E vídeo com quase meio milhão de visualizações. Parabéns, Pedro. Muito show, hein? Super legal. Obrigada pelas dicas. Pedro, é você? Acho que eu te analisei na última semana. É você ou não? Ou é outro Pedro? Conta aí. Low humor. Olá, boa noite. Tudo bem? Oi, querido. Tudo bom? Seja bem-vindo aqui na live sobre o TikTok. O Léo. Eu tenho 57k no TikTok e só 170 no Insta. O que eu faço para ganhar mais seguidores no Insta? Então, mais chamada para ação no final dos seus vídeos. Para o Insta, coloca a chamada para ação na tua bio. Mas não assim, me segue no Insta. Por que eu deveria te seguir no Insta? O que eu vou encontrar de interessante lá no Insta, no seu perfil do Instagram? Entendeu? Explicar para as pessoas de uma forma atraente, curiosa, divertida, que isso vai ajudar na conversão. Ah, vou dar um exemplo aqui. Se você entra lá no perfil aqui do colecionador de ossos, ele faz muito bem a questão de migrar as pessoas para o YouTube, no caso dele. Mas vale a pena você dar uma olhada ali como que ele usa os últimos 3 segundos do vídeo para poder fazer as pessoas, convencer as pessoas de ir lá ver o vídeo, o restante do vídeo, o vídeo completo, no canal dele do YouTube. Lô, humor. Seria muito bom você analisar canais, por favor. Canais do YouTube também? O Castro tinha perguntado. Olha, é uma boa ideia. Quem sabe eu vou implantar isso em janeiro, hein? Castro Studios, eu também estou assim, 50k no TikTok e só 130 no Insta. Trabalhem ali a call to action. Vai lá olhar o perfil do colecionador de ossos, vocês vão achar uma boa referência, hein? Ele cresceu, o quê? Estava em mil, dois meses atrás, agora já está quase 10 mil seguidores no YouTube. YouTube, voando no TikTok. Breca zoeira, analisa o meu. Breca, no final, eu vou fazer uma dinâmica aqui para escolher um perfil da galera que está aqui na live para analisar, mas deixa nos comentários aqui do vídeo, não aqui na live, o teu arroba, que na próxima live eu analiso, beleza? Ou deixa um comentário em algum vídeo meu aqui no YouTube, que daí eu consigo já coletar e deixar separado para a próxima live. Pedro, não, sou o Pedro Ferreira, o chatinho que vim te fazendo perguntas. Ai, Pedro, beleza? A gente conversa bastante, não é chato, não. Breca zoeira, analisa o meu, Daniel Vini. Beleza? Já expliquei como é que vai funcionar a dinâmica. Agora a gente vai analisar o perfil da Andréia. Andréia é minha colega aqui de continente. Vamos aqui para o compartilhado dela. Já está compartilhada. Que a Andréia estava presente na live da semana passada. E eu não consegui analisar o perfil dela. E ela deixou um comentário. E agora vamos analisar o perfil dela. Viu como funciona? Andréia Chambel 2, se não me engano. Esse aqui, né? Acho que é assim. Este. A Andréia é uma brasileira que vive na Inglaterra. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo. Vou ficar boa ainda, gente. Nessas apertadas de botão tudo aqui. A Andréia tem 19.300 seguidores. 186.900 curtidas. Isso dá ela um percentual de 10,33% de taxa de conversão. Está legal, Andréia, mas pode ficar melhor. O ideal é que você chegue mais próximo possível de 15% da taxa de conversão. Beleza? Então, é só dividir o número de seguidores pelo número de curtidas. Multiplica por 100 para te dar o percentual. A bio está legal. Eu acho que só falta um pouquinho de call to action aqui, né? Para seguir, para fazer alguma coisa. Então, sou brasileira, vivo na Inglaterra. Aqui a alegria está garantida. Eu colocaria aqui. Só segue aqui que a alegria está garantida. Só o verbo é importante para ajudar as pessoas a tomarem a ação que você deseja. Ou se você também quiser colocar uma call to action para levar a pessoa para o Instagram. É uma sugestão. É uma preferência sua. Vale a pena testar. Você não precisa deixar a mesma. A única coisa é escolhe uma call to action só. Não coloca duas, três, porque não funciona. Escolhe uma, testa por um tempo, depois troca e vê o resultado que dá. Aqui tem vários vídeos. Ela falou para mim que está estagnada nos 19 mil. E eu acho que é uma coisa bem importante que eu falo pouco, porque a maioria da galera que me acompanha está lá no Brasil. É que o aplicativo do TikTok usa geolocalização. O que significa isso? Ele vai entregar os seus vídeos, primeiro, para as pessoas que estão próximas a você. Localizadas geograficamente. Então, a gente que está aqui na Europa, é muito difícil atingir o Brasil. Mesmo usando o hashtag. Eu fiz aí, no começo do ano, um challenge junto com a Lu, que também estava aqui na fila. E uma outra amiga, aliás, mais duas amigas. Uma que está nos Estados Unidos. A Lu que está aqui. A Thalita que está aqui. E é muito complicado a gente conseguir atingir o público brasileiro. Então, eu aconselho você a usar o inglês. Ou eu vi ali que você teve muito sucesso nos vídeos que você não fala nada. Não tem nenhum idioma. Ou mesmo que você colocou lá o título em português. Você teve alguma descrição em português. Porém, o vídeo é muito visual. Está acontecendo coisas que interessam. E foi o suficiente para você conseguir ter as visualizações. Prender a atenção do povo o suficiente. E passar de etapa por etapa. Me conta, Andréia. Se você consegue atingir o Brasil quando você olha o seu analytics. Fiquei bem curiosa. Ou você consegue atingir Portugal, por exemplo. Eu vou até aqui olhar se tu me responder. E aqui. Vamos aqui. Vou mostrar um dos vídeos que deram o melhor resultado da Andréia. Cadê? Ela usa também vários duetos. Os duetos deram super certo. Eu acho que você deveria apostar nos duetos. Tu sabe escolher um dueto bacana para fazer. Porque você sabe qual é o vídeo. Você tem esse feeling de saber qual o vídeo. Já chama a atenção. Cadê? Ai, meu Deus. Será que eu passei? É um vídeo que ela está fazendo aqui. Qual é a música? Acho que é um joguinho. TikTok muda, né? Aquela vez que a gente posta a sequência. Ai, ai, ai. Vou descendo aqui. Mas, quando a gente reposta um vídeo. Esses vídeos, se você... Ela também teve alguns vídeos que viralizaram. E você acabou não repostando o vídeo. Aqui, ó. Cheio. Esse vídeo, por exemplo. Teve 8 mil visualizações. Tem vídeos abaixo ali dela. Que teve mais um desempenho melhor ainda. Que, no caso, era um dueto. Mas eu vou ficar com esse que é o mais próximo. Aqui, ó. Ela tem um gancho legal. Que é... Termine essa música. E você usou em inglês. Então, você já teve um indício ali. Quando você usa o inglês. As pessoas vão ter mais facilidade de compreender do que se trata o teu vídeo. Despertar a curiosidade delas. Então, eu, se fosse você, colocaria sempre legendas em inglês nos seus vídeos. Mesmo que você está falando em português. Escreve elas em inglês. Tá? Se possível, testa fazendo só em inglês. Já que você está na Inglaterra. E usa esses vídeos que já deram certo. Esses duetos que você fez. Ou dueta novamente. Ou faz uma costura com esses vídeos que você duetou. Tenta reaproveitar. Reposta o teu próprio dueto. Porque você vai acabar tendo um parâmetro melhor. E ajudando a levantar as views ali do seu perfil. Por que é isso importante? Porque você vai estar... Você já sabe que esse vídeo é bom. Deu certo. E a chance do TikTok mostrar esse mesmo vídeo para as pessoas que já viram. É bem baixa. Então, ele vai acabar sendo mostrado. Você vai ter um alcance maior ainda. E alcançar novas pessoas. Que vão ajudar a crescer o teu perfil. Voltar a crescer com mais consistência. Beleza? Deixa eu ver. Tinha finalizado mais alguma coisa aqui. Reposta o vídeo do rolo do filme. Com a legenda em inglês. E hashtag também. É, escolhe também algumas hashtags em inglês. Que também vai facilitar. Me vou ficar esperando aqui a tua minha resposta. Se dá certo. Se você consegue atingir o Brasil. A Andréia disse aqui. Eles dizem que meus seguidores e a maioria são brasileiros. São brasileiros porque você tem uma base de fã no Brasil. De outras redes. Porque você adicionou a galera. Como é que funciona? Qual é a percentagem de Brasil? Se tu puder me falar. Ia ser bem legal. Mas basicamente é isso. Acho que você está no caminho. Investe ali nos duetos. Você já tem um bom humor ali. Que vai dar bem bom. Vamos ver o que vocês estão falando. Deixa eu tentar trocar a tela. Lomor. Parabéns, amigos. Você está dando oportunidade para as pessoas crescerem. Estamos todos crescendo juntos. Porque eu também estou pequenininha. Fazendo. Devagarzinho. Implantando as estratégias. Eu acho super justo a gente compartilhar. Se está dando certo também. Pode dar certo para vocês. E o que dá certo para vocês. Por favor. Compartilhem comigo aqui também. Que a gente vai divulgando. Essas informações para todo mundo. A Joana Maria. O meu é Fafá Jojo. Estou flopada. Me ajuda por favor. Olha só. Fafá. Joana. A gente não fica flopado. Um vídeo flopa. Outro vídeo flopa. Mas o legal do TikTok. É que cada vídeo desempenha individualmente. Então cada vídeo é uma nova chance. E a gente tem que focar em melhorar os vídeos. Melhorar o conteúdo do vídeo. Deixar ele mais interessante. Se a gente está meio assim sem ideia. Segue o que é trend. Pega os vídeos que estão na modinho. Refaz eles. Se tem um gancho que te chamou de curiosidade. Te deixou muito curiosa. Usa esse gancho para o teu nicho. Tenta usar ele de diversas formas. E quando o vídeo der certo. Continua replicando. Fazendo ele diferente. Usando a mesma música. Usando o mesmo tema. Beleza? Aqui. Eles dizem que o meu seguidor não exagerou o livro da Andrea. Eu criei um perfil lá no TikTok. Mas nunca publiquei nada. Você acha que o TikTok é uma boa plataforma para ganhar dinheiro, por exemplo? Qual que é a tua opinião sobre o TikTok? No humor. Vou te dar uma opinião bem legal. Tu tem... Você e o teu canal é de humor, né? Eu acho que é uma ótima estratégia você usar o TikTok para levar, atrair novos inscritos para o teu canal do YouTube. De novo, eu mandei a dica ali do colecionador de ossos. Vai lá, confere o perfil dele. Ele está fazendo isso super bem. E eu acho que é uma ótima sacada. Por quê? Porque a galera ama tudo que é de humor, tudo que é esquete, tudo que é um conteúdo que todo mundo curte. Então, você tem muita chance de conseguir atrair as pessoas. A questão é você acertar o tom. Então, eu aconselho você a entrar no TikTok, pesquisar uma hashtag lá, comédia, humor, ou buscar algum criador que tu gosta muito dentro do TikTok e usar ele para modelar os teus testes, os testes do seu conteúdo. E aí, você começa a experimentar. Porque eu já falei ali, você não flopa de vez. O meu perfil nada mais funciona. Não é o perfil, é cada vídeo. Então, a gente só tem que usar essa informação ao nosso favor para melhorar no próximo vídeo. Então, às vezes, ah, não tenho ideia, estou meio sem noção. Vai, busca um vídeo que está viralizado e faz uma costura, faz um boeto, que é uma boa porta de entrada. A Tainara aqui. Eu também estou flopada e não sei mais. Eu faço o meu. É, Tainara. Tainara, já servei a mesma coisa. No final, eu vou sortear, fazer uma dinâmica aqui para escolher um de vocês para analisar o perfil de última hora. A Andrea falou, meu análise é a maioria dos brasileiros, ingleses, americanos e portugueses. Legal. Então, você acaba pegando uma boa quantidade de Brasil. Isso é bacana. Bom saber. E muitas crianças. O público do TikTok ainda é bastante, não diria infantil, mas jovem, certo? Ele já está um pouquinho mais para cima da idade. Antes era bem focado nos adolescentes, ali nos 13 a 16 anos. Ele já migrou a faixa etária ali entre 14, aliás, 15 e 18 anos. Então, está melhorando, mas tem muito adulto já que aderiu à plataforma e está consumindo TikTok. Então, não sei qual o interesse, qual o tipo de público que você quer. E você pode começar a direcionar através do conteúdo que você produzir, beleza? Mas, muito obrigada por analisar. Espero que te ajude essas dicas. Ah, Tainara, eu acho difícil achar o único nicho para o meu perfil. Você não precisa achar um nicho, tá? Você pode só fazer trend, fazer coisas que você gosta. Não tem problema nenhum, porque cada vídeo é individual. Você vai conseguir ter resultado fazendo vídeos diversos também, tá? Mas, daqui a pouco, se você testando, vai capaz que você encontre o teu nicho. Porque você vai ver um vídeo que deu um resultado super legal e você vai falar Pô, eu sou boa nisso, a galera gosta de ver isso de mim e eu sei fazer isso. Então, você vai acabar, naturalmente, fazendo mais conteúdos parecidos e você vai ter o teu nicho. Quando você encontra o teu nicho, a tendência é que você consiga crescer mais rápido, tá? Mas isso não é regra. Sempre há suas exceções. O Charles, as visualizações de hoje, domingo, flopou dois vídeos meus. Acho que hoje não foi um dia bom para postar um vídeo. Então, eu acho que hoje já está um pouquinho melhor. Mas esses dias ali, entre Natal, véspera de Natal e até antes de ontem, estava bem ruim as visualizações aqui no YouTube. Por que, de novo, né? É a dinâmica das pessoas. A gente tem que sempre levar em consideração o que as pessoas estão fazendo. Nesse momento, nesse dia, elas estão com mais tempo para ficar no aplicativo? Ou elas estão envolvidas com a dinâmica de Natal, com a família? Isso, naturalmente, vai acabar reduzindo um pouco das visualizações. E por quê? A demanda diminui e a oferta, às vezes, continua a mesma. Então, você vai ter menos oportunidade de ser visto. Isso é uma coisa natural aí de todas as plataformas. E o Lou Amor, é possível publicar vídeos no TikTok no formato do YouTube? Ou lá é diferente? Lá tem que publicar vídeos na vertical. 15 segundos é o tempo ideal. Olha a playlist de TikTok que tem tudo bem certinho ali. O último vídeo que eu falo sobre o algoritmo do TikTok tem exatamente um passo a passo para você fazer que vai te dar boas possibilidades de começar com o pé direito. Mas lembra que sempre o conteúdo é o que importa. E quanto mais tempo você deixar as pessoas assistindo até o vídeo e conseguir fazer com que elas assistam até o final, melhor o resultado que você vai ter. Beleza? Então, vamos analisar o próximo perfil. Que é... Cadê? Oi, o que é? Que é... Eu perdi minha foto. Da Aline Kelly Machado. Vamos aqui. A Aline Kelly. Deixa eu compartilhar a tela. Aí. Tem que copiar porque... Esse já é mais complicado de escrever. Muito bem. Vamos falando aí, galera. Vamos perguntando. Apertei no lugar errado. Como é que tá indo... Como é que foi o Natal de vocês? Como é que tá a visualização? Só pra vocês também baixar as visualizações aí nessa semana de Natal? Aqui. Deixa eu ver. Me arrumo a organizadora aqui. Aline Machado. Aline Kelly Machado. Aqui. A Aline Kelly Machado tem 24 seguidores, 103 curtidas. Ela é de Fortaleza, Ceará. A Aline, ela tava na última live. Ela tem um filho chamado Pedro também. E... Ela mora em Fortaleza, Ceará. Maternidade típica e atípica. E mamãe de três príncipes. Aqui, maternidade típica e atípica porque ela tem um filho com alguma necessidade especial. Não sei se é esse termo que se usa hoje em dia, tá? Me desculpa se eu tô fazendo... Usando o termo errado. Se a gente olhar a taxa aqui de conversão da Aline, né? Dividir os seguidores pelas curtidas. É de 23,77%. Ela tá começando no TikTok, né? Tem pouquíssimos seguidores, pouquíssimos vídeos. Mas já tá com um percentual legal. Lembrando que no começo, essa taxa de conversão tem de ser a maior. Depois, com o volume, acaba reduzindo, né? Naturalmente. Tente sempre ficar acima de 15%. Você vai saber. É o indicador que você tá no caminho certo. Aqui na sua bio, eu colocaria uma foto mais visível, mais nítida. A gente, com um texto ali, fica bem complicado de saber, de entender o que tá acontecendo. Então, se você usar uma foto com seus filhos, que eles tenham uma boa luz, que dê pra ver o rosto de vocês. Isso é bem legal. Aqui na bio, também, eu sinto falta de você colocar uma call to action, né? Você já disse que o que encontraria aqui no seu perfil, né? Provavelmente você vai falar de maternidade típica e atípica. E colocar, né? Segue aqui se você fala, se você também é mãe. Acha uma call to action ali. Ou uma call to action pra seguir alguma outra rede social, que também funciona super bem. Aqui, o vídeo, que é um dos melhores vídeos que ela fez. Cadê aqui embaixo? Aqui tá o filhinho dela. Não sei se esse é o Pedro. Mas tem vários vídeos. Acho que um dos vídeos que melhor deram resultados, acho que é esse aqui. Que você utilizou um vídeo, um desenho, outro, né? Falando, mostrando. Eu acho que você tem tanto potencial aqui pra explorar a questão da maternidade atípica. Porque tem muita mãe atípica. Tem muito assunto que tem que ser explorado, que pode ser compartilhado de uma forma bem interessante. Divertida, normalizada. E, da mesma forma, tudo sobre maternidade, né? Todos os nossos dilemas de mãe. Tem uma trend aí que eu acho muito legal. Eu não sei quantos anos o teu filho tem, os teus filhos, né? Mas, toda vez que eu vejo um vídeo, eu gosto muito. Que tem a criança no fundo. Você não mostra a criança. Eu falei isso na live anterior. É importante reforçar. O TikTok também reconhece as imagens, os rostos. E ele não, né? As pessoas que têm menos de 13 anos não podem ter conta no TikTok. Então, muita gente flopa porque tem crianças com menos de 13 anos em todos os vídeos. Ele entende que a conta é de uma criança. E aí, ele filtra e não distribui pra For Your Page. Acaba sendo só distribuído pras pessoas que seguem. De uma forma bem restrita mesmo. Então, isso eu também acho que pode ter acontecido com você aqui. Como tem a imagem do seu filho em vários e vários vídeos. Eu sei que tem muita, mas muito vídeo com criança, com bebê que viraliza, tá? Então, é isso. A política, a regra das diretrizes da comunidade dizem uma coisa. Talvez por ser a conta da mãe, do pai, a coisa não pegue. Ou porque é bem pequenininho e você sabe que tem um adulto ali responsável gerenciando a conta. Não sei dizer. Mas é melhor a gente não arriscar. O que eu vejo de vários perfis aqui funcionando bem. É que a criança tá lá falando alguma coisa no final. Você pode até dublar também. E você reage a fala engraçada, a pergunta curiosa da criança. E essa dica que eu vou dar pra Lini vale pra uma galera. Pesquisem hashtags do lixo que te interessa. Hashtags do assunto que tu gosta de falar. Do assunto que você gosta de ver no TikTok. Porque é uma forma de você encontrar ideias pra vídeos legais. Você vai lá, pesquisa, né? Naquela caixinha de pesquisa. Clica nas hashtags. Aí você vai encontrar algumas hashtags. Você vai ver os primeiros vídeos. Você vai saber do que elas estão falando. Por quê? Ver os vídeos que deram certo. Olhem hashtags de vários tamanhos. Eu, particularmente, gosto de pegar uma hashtag menor. Que tenha menos de um milhão de views. Outra super grandona. De bilhão. E outra bem pequenininha. Tipo, cem mil visualizações. Pra mim tem uma noção. E eu estar usando essas três. Ou seja, a minha intenção é começar a fazer vídeos tão legais. Quanto os que aparecem de um milhão. Só que eu vou colocar, fazer esse vídeo parecido. E tentar ranquear naquela primeira hashtag menorzinha. Então, quanto mais pra cima eu apareço. Maior é a chance de eu continuar, prolongar a vida desse vídeo. Tendo mais e mais visualizações. Beleza? Gostaram dessa dica? Vamos ver aqui. André, aqui, amiga, que está no lockdown. Estamos a mesma coisa aqui também, lockdown. Mas a gente pôde ter um Natal meio que normal. Podíamos encontrar até 10 pessoas. De famílias, número de famílias não importava. Agora, não podemos encontrar só uma pessoa de uma única família. Então, estamos restritos aí até o dia 18, se não me engano, de janeiro. Luiz. Oi, Vivi. Você tem sugestões de editores de vídeo? Eu, hoje, eu uso o iMovie para editar os meus vídeos. Mas tem um montão de editora ilegal. No celular, eu uso o Videolip. Eu gosto bastante. Funciona bem legal. Tem bastante efeito. E é bem fácil de usar no celular. Mas aí tem vários outros. Eu realmente não sei dizer. Faz tempo que eu não uso. Por exemplo, o Windows. Andréia. Imagina o Natal maravilhoso com a família. Que bom, Andréia. Feliz. O Lu, amor. Pena que lá no TikTok o formato é diferente. Eu ia aproveitar os vídeos do canal para publicar lá também. No caso, vou ter que gravar duas vezes. Olha o Lu. Olha o canal do colecionador de ossos. Ele reaproveita o conteúdo do vídeo. Só que daí ele corta. Então, dependendo da forma que você grava, dá para aproveitar. Senão, você vai ter que gravar mesmo. Porque se você gravar bem no centro do vídeo, você consegue cortar e ajustar para o formato vertical. Eu não conselho você colocar o formato na horizontal, não. Que não vai contribuir muito. Ele esteticamente não é agradável. Eduardo, oi, 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 oi. O Gabriel Sampaio. Você pode ver meu perfil, por favor? Gabriel, deixa seu arroba no comentário desse vídeo. Ou de algum outro vídeo aqui do TikTok. Do TikTok, olha só, maluca. Do YouTube. Que se você não for sorteado do perfil a ser analisado no final dessa live. Eu prometo analisar na próxima. Tem alguma resposta para o editor de vídeo? Já disse. Gabriel Sampaio, gostei. Que legal. Colecionador de ossos. Vivi, tem um TikTok que é bem curioso. Se chama Nisculas. Talvez seria legal você comentar sobre ele também. Nisculas. Boa dica. Vou comentar provavelmente na próxima live. Que daí eu posso olhar e analisar com calma. Beleza? Obrigada pela dica. O Lomborento, o Instagram e o TikTok. Qual é o melhor na tua opinião? Pela questão do alcance orgânico, o TikTok. E você pode reaproveitar o teu TikTok no Reels do Instagram. Que também está te dando uma vantagem bem legal. Está distribuindo os vídeos. Mas mesmo assim, o TikTok tem um alcance orgânico muito superior ao Reels. A Andréia. Gente, bora curtir o vídeo da Vivi. Isso! Bora curtir essa live. Obrigada. Compartilhar. Mandar para quem tem um amigo tiktokero. Bora curtir o chat. Super, gente. Obrigada por estarem aqui. Espera aí que agora vamos para o próximo, né? Para o próximo perfil. E eu espero que vocês estejam aproveitando todas as dicas. Porque mesmo que eu não esteja analisando o teu próprio perfil agora, sempre tem alguma coisa que a gente pode olhar e pensar que dá para fazer no meu também. Vou analisar agora o do Brow Corys. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Here it goes. Eu estou adorando poder conversar com vocês nessa frequência aqui, conhecer todo mundo. Brow Corys. É o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, 20 anos, aquariano, 40 mil. Ou seja, está em busca dos 40 mil seguidores. É de Itacoaxetuba, São Paulo. E faz dueto e comédia. Tem 38.700 seguidores, 409.800 curtidas. Isso dá uma taxa de conversão de 9,45%. Então, tem bastante. Está legal, mas pode melhorar ainda, né? Tentando sempre ter o objetivo lá dos 15%. E aqui está faltando uma call to action aqui na bio, né? Para poder seguir. Ah, se você gosta de dueto e comédia, segue aqui, que aqui é o teu lugar. Alguma coisa nesse sentido. Aqui tem vários vídeos. Eu vi que os duetos realmente te dão resultado. Tem vários duetos aqui que foram bem. Na maioria dos vídeos que deram bom resultado são duetos. Assim como a Andréia, você sabe, escolher duetos que fazem, que gerem, chamam a atenção, né? E, cara, é uma boa dica. Porque a gente já aproveita o gancho que está pronto. Um vídeo que já fez sucesso. Ou seja, que já se provou bom. E a gente consegue aproveitar para o nosso conteúdo. E dessa forma a gente também vai aprendendo, né? Outra forma de você usar, se você usou esse vídeo para duetar, vale a pena também usar esse mesmo vídeo para fazer um costura, por exemplo. Que já ajuda para caramba. O costura é uma das ferramentas mais legais que o TikTok criou. E tem que ser ousada, aproveitar que é essa mesma onda, né? Porque você vai estar aproveitando principalmente os três primeiros segundos do vídeo. E é onde tem um gancho legal, aquela coisa que desperta a curiosidade. Beleza? Uma coisa aqui que eu notei também é que falta sempre... Olha aqui o vídeo, ó. Espera aí. Esse vídeo aqui, ó. 168.700 visualizações. E tem aqui, né? Como é que chama essa lagartinha? Na transição. Colocou, leia o áudio. Se você não interagir, seu 2021 será horrível. O que vocês acham? Você acha que o vídeo deu certo por causa do conteúdo do vídeo? Que é a lagarta que chamou atenção e o vídeo é bem curto? Ou foi a questão da chamada para ação aqui, né? E colocando se você não interagir, você vai ter ali uma praga a ser seguida. Porque eu vi que o Gustavo usou esse mesmo gancho em outro vídeo, tipo, dos três segundos iniciais. E também teve um resultado interessante. E teve um outro vídeo que flopou. Eu sou a pessoa que se eu olho num gancho desse, eu corro. Porque mesmo que eu não acredito, eu não quero arriscar. Então, eu não quero ver o conteúdo para não dar chance para o azar. Então, é um gancho aí duvidoso. Eu avaliaria com carinho aí se isso realmente traz resultado ou não. Tem várias outras coisas que você poderia ter usado como descrição aqui para interagir com a galera. E talvez conseguir um resultado ainda melhor. Reposta esse vídeo, Gustavo, que eu acho que você vai ter um resultado bacana. E troca ali a descrição para uma chamada para ação. Tipo, ah, você fala alguma coisa da transformação da lagarta, alguma coisa assim. E se você concordar, dá um mais. Se você discordar, compartilha. Tenta usar desses recursos. Que eu acho que vai ser bem legal. A maioria dos seus vídeos falta essa chamada para ação no final, tá? Então, vale a pena pensar com carinho aí nos últimos três segundos do vídeo. E caprichar nos ganchos, ó. Tem vários vídeos que não tem nenhum gancho específico no início. E outra coisa, que também eu percebi que vale a pena você dar uma lida nas regras da comunidade. Porque é possível que algum dos seus vídeos, tanto o que é escrito ou o conteúdo que é repostado ou reproduzido, que pode ser ali, ser insensível a cair no filtro do TikTok. E ninguém quer entrar enxergar o bem ou ser banido permanentemente, né? Recebi várias mensagens lá no meu, ali aqui na comunidade, falando que, poxa, eu fui banido permanentemente e não tenho o que fazer para recuperar a conta. Tanto esforço, né? Tem gente ali que tinha mais de 40 mil seguidores e acabou perdendo. Eu vi até uma menina que tinha mais de 300 mil e perdeu a conta, gente. Então, tem que tomar cuidado mesmo. Beleza, Gustavo? Essas são as minhas dicas para vocês. Vamos ler aqui a galera. Vou voltar aqui. Vai analisar mais perfis? Vou alisar mais perfis. A galera que deixou nos comentários dos meus vídeos e participou da última live, é o que eu dou em preferência para analisar hoje. O que tiver... Vou sortear um perfil da galera que está aqui para o final, mas deixa seu perfil em um dos comentários de um dos meus vídeos que para a próxima live, com certeza, eu analiso. Beleza? O Matheus. Matheus, eu já analisei o seu perfil, acho que na última live. Charles, eu posto os vídeos no TikTok e no Reels, porém eu tiro a maca d'água. Tem vez que bate 300 visualizações, mil e às vezes 2 mil, porém a média é de 300 para cada vídeo. Legal, Charles. Isso mesmo. Essa dica é uma super boa, porque você pode usar o mesmo vídeo TikTok se você vai lá, salva pelo menos no iPhone, funciona assim, né? Se vocês souberem como é que funciona no Android, me fala aqui. Você vai lá, você salva o vídeo como imagem, como live foto, e aí quando vai para a sua galeria, você clica na imagem, você desce e você salva aquela imagem como vídeo. E aí a marca d'água vai ficar bem pequenininha no rodapé e é bem fácil para você recortar o vídeo e jogar lá para o Instagram. Então, super boa dica, Charles. Longmore. Vivi, muito obrigada, viu, pelas dicas. Vou tentar publicar vídeos lá no TikTok. Não sei nada no TikTok, você está abrindo a minha cabeça. Muito obrigada mesmo. Vai lá e vem me contar como é que está sendo, beleza? Espero que você tenha bastante sucesso e é uma ótima forma de você fazer o teu canal crescer mais rápido. Luana Yasmin, Luana, arroba Luana Yasmin. Deixa seu arroba no comentário de um dos vídeos, beleza? Que aí para a próxima com certeza eu analiso. Amiga, eu copiei sua costura do Bambolê. Está dando certo. Meu, aquele vídeo do Bambolê é um ótimo perfil. Então, quando a gente encontra perfis lá, esse é o perfil do Guinness Book. Tem vários vídeos bacanas para a gente poder se inspirar e usar, porque é inusitado, né? Então, naturalmente, é possível despertar a atenção da galera. Depois eu vou lá conferir, hein? Matheus, me ajuda. Analisa o meu. Matheus, eu analisei o seu, acho que semana passada. Dá uma olhada na última live. Analisei, sim. Andréia, eu estou na sombra. Mas você está na sombra? Então, aqui uma boa pergunta, Andréia. Para saber se você está em Shadow Bay, você está na sombra ou não, vai nos seus últimos três vídeos, três a seis vídeos, olha o Analytics. Se aparecer zero percentual, né? Não aparecer for you page na origem de tráfico lá do seu vídeo, aí sim você provavelmente está na sombra. Se aparecer 1%, você não está na sombra. Simplesmente o vídeo não agradou, beleza? E cada vídeo é uma nova oportunidade. A arte blá, o meu nunca foi analisado, por favor. Na próxima, com certeza, ou espera aí, que eu vou fazer uma dinâmica, o último perfil. Com certeza eu vou tirar de quem estiver aqui na live. Peguei essa dica de recortar a marca da água, legal, a Andréia. E o Matheus, se você deixou o teu arroba, está na última live anterior que eu fiz, está o teu perfil lá, beleza? Vamos analisar agora o perfil da Ar... Ai, meu Deus. Eu nunca sei ler exatamente. Do Arthur, suponho que seja Arthur RZS. Aqui vamos. Deixa eu mudar aqui a configuração da tela. Beleza. Arthur Paiva. Show de bola. Então, Arthur, 458 seguidores, 1.939 curtidas. Quando a gente divide um pelo outro, multiplica por 100, a taxa de conversão dele é de 22,20%. Está uma taxa de conversão super boa, Arthur. Continua assim, mesmo que você está no comecinho aí. E é bem possível você continuar progredindo dessa forma. A Bill, eu acho que dá... Está legal, né? Suora vai chegar, já já um carro, vamos que vamos, já me segue no Insta. Eu achei legal que tenha aqui a call to action pro Insta, mas é interessante saber do que se trata o teu perfil. E eu já vou te dar a dica, né? Eu vi aqui que você tem vários vídeos, mas um dos melhores vídeos, os que deram o melhor resultado, é você fazendo cover, tocando violão. Você tem talento, explora isso mais. Então, coloca... Eu colocaria alguma coisa assim, ó. Eu faço covers e aqui você vai encontrar covers e música boa. Coisas nesse sentido. A minha sugestão é pra você. E tenta melhorar um pouquinho a iluminação dos seus vídeos. Isso também contribui bastante na hora do... No desempenho do vídeo. A gente gosta de assistir coisas que estão claras, que estão nítidas. Não é nem pelo algoritmo que vai favorecer ou não. É simplesmente o comportamento humano. Então, tenta ficar em frente de uma janela, se você não tem uma luz legal, né? Pra ficar ali, gravar fora de casa. Mas, ou não usar tantos filtros que deixem tão escura a imagem, que eu acho que você vai ter um resultado melhor. E explorar gancho no início e a call to action, né? A chamada pra ação, pra incentivar as pessoas a te seguir, comentar, compartilhar, tudo que for engajamento nos últimos três segundos do vídeo. E a melhor forma de fazer não é falando, ah, segue aqui, vai lá. É interagindo. Falar, me pede um retorno, uma opinião, através das ações que você tá sugerindo. Certo? E também, assim como eu dei a dica de buscar a hashtag, vai lá dar uma olhada na hashtag cover. Pega as hashtags de cantores que você curte, cantores que estão na moda aí no Brasil e faz covers parecido com, né? Faz covers dessa galera que você já vai estar aproveitando o que tá na moda, o que a galera se interessa pra melhorar, ampliar, potencializar a possibilidade de você viralizar aí no TikTok. E esse foi o perfil do Arthur. Vão corresponder mais um pouquinho da galera. Eu tô sempre confusa aqui com meus botões. A Isa também deixou o arroba. Andréia, amiga, você não acha, cadê? Que se colocar o Insta na descrição do TikTok não dá problema? Eu tinha, mas tirei. Eu não, na verdade, não tem até um íconezinho lá pra você vincular. Você não precisa colocar o link, mas você pode colocar. O próprio TikTok disponibiliza um lugar pra você colocar a conta do teu YouTube e a do teu Instagram. Então, usa o lugar que eles determinaram que não tem problema nenhum. Então, só usa a contract, vai. Segue aqui no meu Insta com a setinha pra cima porque tá ali. Não tenha, não tenha medo. O Lou, vivem, você me inspira muito, saiba disso. Ai, querido, obrigada. Eu percebo que você é uma pessoa guerreira, tá lutando aqui no teu canal. Às vezes o vídeo não pega muitas views, mas você não desiste. E uma inspiração, não dá pra desistir, né? A gente é brasileira, não desiste nunca. E olha, gente, monetizei. Vou começar 2021 monetizada no canal. Então, o objetivo do ano, que eu achei que não ia acontecer, aconteceu. Então, acreditem, continuem com fé que vai dar, beleza? O crescimento é devagarzinho. Na maioria das vezes, tem, né? Óbvio que tem as suas exceções. A gente tem muito a poder aprender com as pessoas que decolam. Mas, saiba que a vida, a rapadura é dura. A rapadura é doce. Mas não é mole, não. Charles, só você escrever na bio do TikTok, tipo Insta, sem ser o nome completo. Como assim, Charles? Coloca, tipo, me segue lá no Insta. E você tem um espaço lá pra colocar o link do teu Insta. Tipo, mas segue no teu Insta por quê? O que a pessoa vai encontrar no seu Instagram? Sempre faz esse incentivo. Deixa a pessoa com vontade de clicar. Porque o clicar, sair do aplicativo e ir pra outro, é uma ação super grande. E aí, precisa ter um bom motivo pra isso. Certo? Aí, Isa, eu tô muito flopada. Acho que estou enxerida bem. É provável, Isa, olha lá no seu Analytics, beleza? Se os seus vídeos foram pra For You Page, você não está enxerida bem. Mesmo que seja um único por cento. Fechou? Vamos para o próximo perfil, minha gente. Aqui. Meus papéis. Aqui tem mais esse e eu vou para o último perfil, beleza? E a gente acabou. Aqui hoje, agora eu vou finalizar um perfil de game. Tem muita gente que tem perfil de game. Tem um rapaz também aqui que me segue. A gente sempre conversa nos comentários. Ele está bombando com o perfil de Free Fire. Então, já passou ali mais de um milhão de likes. Tem 300, 500 mil seguidores. Já tem três contas. E está decolando. Tem muita coisa que dá pra gente aprender com a galera que está por aqui. Deixa eu ver aqui. O perfil. Vamos compartilhar a tela. Pronto. O perfil dele é Perfiden. E aí, enquanto isso, vai escrevendo aí por que eu preciso analisar, por que eu preciso analisar para o perfil hoje. A frase mais criativa, eu vou analisar o perfil, beleza? Então, quando eu terminar de analisar aqui o perfil do Perfiden, eu vou analisar o perfil de quem colocou aí a resposta mais criativa. O Perfiden tem 6.222 seguidores. 69.200 curtidas. Aí, eu fiquei... Aqui a gente faz a cálculo, né? Dividiu um pelo outro. Vamos ter a taxa de conversão de 9%. Está no caminho, mas pode melhorar. Lembrando que 15% é o nosso objetivo, né? 15 para limba. E eu fiquei meio confusa da Bill, porque eu sou a tia que não entende nada de jogo. Desculpa aí. Code Perfiden. Então, eu imagino, pelo que eu vi do vídeo, que você faz... Posta highlights do Free Fire. Me corrija aí quem entende. Se esse aqui é jogo de Free Fire ou não. Ou são vários highlights de vários jogos. Não sei dizer. Por exemplo, esse aqui, ó. Fazendo TikTok quando, de repente... Vejo uma banana tryhardando. Então, ó. Ele usou uma costura... Achei bem criativo. Usou uma costura, mesmo usando os highlights do Free Fire ou de jogos. Interessante. Eu gostei do gancho. Ou seja, ele aproveitou o gancho do outro vídeo que tinha bombado. Porém, eu não sei dizer se vejo uma banana tryhardando. Faz sentido ou não. Mas acredito que sim. Porque também teve um desempenho legal. Teve vários vídeos aqui. Tiveram um bom... Boníssimo desempenho. Cadê? Aqui, ó. 14 mil. Tá chegando. Tá carregando aí. Calma aqui. Conexão, às vezes... Vai devagar, né, minha gente? Aqui. Aqui, ó. Esse vídeo de 14. A Barrex, todos queriam. 14, 200. Então, já tem alguns vídeos que provaram ter sucesso, né? Eu sei que no Free Fire, nos highlights de jogo, é bem difícil você ter o recorte vertical. Acaba saindo na horizontal. Esse canal que eu falei, ele acaba tendo... Mesmo saindo na horizontal, ele conseguiu decolar e ter bastante sucesso. Então, talvez, pro esquema de jogo, funcione, tá? A minha dica aqui pra você é usar músicas que são trendy, no fundo. Então, eu percebi aqui, analisando os vídeos, que quando você usa músicas que são músicas virais, você tem um resultado melhor nos vídeos. Então, essa é a dica pra quem tá fazendo vídeo de game. E... Fazer vídeos parecidos com aqueles que deram certo. Então, se você usou uma chamada, um gancho no início e deu certo, tenta fazer algo parecido nos próximos. Replicar, repostar esses vídeos que já deram certo. E incluir uma call to action lá no final, que eu também achei que tá faltando. Esse acho que é o maior erro de todo mundo. A gente não incentiva a galera pra comentar, pra engajar na descrição e nos últimos três segundos do vídeo. Beleza? Vamos ver aqui quem escreveu. Agora eu vou definir aqui quem é que eu vou pegar pra fazer análise de supetão. Andréia, parabéns, linda. Obrigada. Parabéns pra você também estar arrasando lá. Vai com fé. Já tem 20 mil seguidores, você vai crescer mais ainda. Só volta a repostar os teus vídeos bombados e tenta... Experimenta as dicas aí, que eu acho que vai dar bem certo. A Isa, vê o meu perfil TH Hertz. Vamos lá, gente. Eu tenho... Cadê uma resposta aqui? Uma resposta criativa? Por que eu devo analisar o seu perfil pra gente poder encerrar a live? Se não tiver uma resposta criativa, eu vou encerrar a live. Beleza? Deixem pra participar da live, deixem comentários nos meus vídeos. Qualquer vídeo. Aqui no chat é complicado eu agarrar todos os arrobas, então é melhor que vocês deixem no comentário, porque eu tenho uma notificação e eu consigo responder, copiar e colar o endereço. E fica muito mais fácil. O Lulor. No TikTok tem direitos autorais com música? Vivi, aqui no YouTube é muito chato. Sim, direitos autorais sempre tem. A gente tem que prestar atenção nisso, tudo que dá o copywriting. Mas, como tem muita música disponível no TikTok, se você usar músicas que fazem parte do TikTok, você não vai ter problema. Então pesquisa lá se essa música existe e você pode fazer, usar a música que você tiver ali. Nunca gravem uma música, nunca usem a música, por exemplo, você que está tocando no rádio, no fundo do seu vídeo ou numa live, porque isso vai dar a zebra. Use o que está dentro da plataforma. Se você for fazer um cover, você também vai sinalizar lá que está fazendo um cover daquela determinada música. Não tenho detalhes a fundo aí com relação aos covers, mas usando as músicas do TikTok não vai te dar direito a autoridade nenhum. Cuidado para não usar imagens de YouTube, novela, seriado, que aí pode ser um problema se você precisar usar, fazer referência com algum pessoal famoso. Dê preferência sempre a foto, beleza? A green screen está aí justamente para isso. Então, galera, ninguém colocou aqui uma frase criativa. Já estamos com mais de uma hora de live. Muito obrigada a vocês por estarem aqui participando. Adoro conversar com vocês nesse domingo. Mas vamos encerrar por aqui e vejo todo mundo na próxima live. Comente, curte aqui o vídeo para ajudar o canal. E a gente se vê por aqui. Quero ver todo mundo crescer junto. Bora, né? Bora crescer ligeirinho. Beijão. Tchau. 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 Tchau.